Cruzeiro e Coxa. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos. O Independência vai estar lotado. Vai empurrar o Cruzeiro a mais uma vitória. A equipe Celeste não perde a três jogos no Brasileiro. E vai encarar um adversário que não costuma oferecer tanto perigo ao time. Cruzeiro e Curitiba já se enfrentaram 49 vezes. Foram 23 vitórias da Raposa, 14 empates e 12 vitórias do Coxa. No último duelo, vitória Celeste por 3 a 0 no ano passado. E a última vez em que a equipe paranaense saiu com os três pontos foi em 2017. O que a Raposa precisa melhorar é o desempenho como mandante. É só o décimo segundo melhor com apenas três vitórias em sete jogos. Aliás, essas três vitórias foram justamente no local do jogo de domingo. Se olharmos para a classificação e separarmos os jogos como mandante e os jogos como visitante, não é normal ter mais pontos fora de casa. Concordo consigo. E isto não serve de desculpa, mas nós em casa, não sei se sabe, deve saber com certeza, nós já fizemos vários jogos como mandante longe de BH ou no Mineirão com Gramado, como todos sabem. Portanto, nós no Independência, no campeonato, temos 100% de vitórias. Temos aquilo que estamos a conseguir fazer de casa, conseguir fazer como mandante, porque é o caminho, é o caminho, é a melhor ponto. Em casa sentimos um apoio tremendo dos nossos torcedores. No Independência, normalmente, o estádio está lutado. Quem for ao jogo também vai reencontrar um velho conhecido, o atacante Edu. O jogador foi vendido pela Raposa ao clube paranaense e pode estrear justamente contra o time Celeste. O momento é de manter a boa fase. Se o clima está todo favorável ao Cruzeiro, que a equipe consiga responder em campo. Não. Fui pegar água, chefe. Tá bom. Fui pegar água. Sabe o que, daqui a pouco, tem a escalação. Provável esse time aí que vai ter modificações. Vai, vai. Olha, nesse momento agora é só reforçar que a torcida do Cruzeiro esgotou os ingressos, 20 mil foram colocados à venda e já está esgotado e vai estar casa cheia domingo lá. Muito bem.